E aí pessoal, aqui é o Metal Bad e bem-vindos de volta a Darkest Dungeon, bora fazer mais uma run. Dessa vez, galera, nós vamos nas ruínas de novo, porque nós estamos tendo aí um evento na cidade que dá mais 33% de experiência de determinação nas ruínas e mais 15% de dano em ruínas só na próxima missão. Então, eu acho que provavelmente é só essa semana, então a gente vai aproveitar isso aí e ir para as ruínas. Para aproveitar esses bônus. Eu estou levando esse grupo aqui, Soldado, Abominação, Bandido e Bufão. No caso, o Ark, o M. Gomes, o Dismas e o Seeker. E nós vamos ganhar o Livro de Relaxamento. Eu estou indo aqui justamente por causa desse bônus, porque eu nem olhei os outros trinkets para não ficar tentado. Mas eu queria mesmo ir ou no Labrindos ou Iniciado para a gente começar a subir o nível aqui, desbloquear os chefes e preparar para fazer eles uma hora ou outra aí. Eu vou priorizar bustos e retratos nessa run. Então, simbora, né? Eu já equipei também as trinkets certas e bora fazer a provisão. Para ruínas, nós precisamos de... é uma run média, né? Precisamos de 3 chaves, 4 pás, 2 ervas. Eu vou levar 1 anti-veneno e... Vou levar 2 stacks de comida e 2 stacks de tocha. E vou levar também 3... Água benta é bem importante aqui, né? Eu vou levar 3 água benta, tá bom. Não vou levar muita coisa, não. Gastei mais ou menos uns 4.500. Que é mais ou menos o que eu vou ganhar, né? Fora, obviamente, as coisas que eu coletar. Então é isso. Eu espero não estar esquecendo de nada. Bandagem... Vou levar 1. Eu vou levar 2 porque eu não tenho gente para curar aqui. Então se a gente ver muito inimigo de sangue... De sangramento, a gente pode usar essas bandagens. Então bora lá, né? Muito bem. Novamente começamos no meio aqui. Nós temos que completar 100% as batalhas de sala. Eu acho que... Bom, a gente tem um reconhecimento decente, eu acho. Com o Dismas e com o Jester, eu acho. Personagens de alta esquiva normalmente tem mais reconhecimento. E mais chance para pegar armadilha. Bom, eu vou começar, obviamente, pelo lado menor. Aqui a gente sobe e desce. Pacote contém algo. Legal, página de diário. Eu vou tentar subir. Eu acho muito legal essa página de diário aqui. Vou tentar levar essa página, né? Vamos ver como é que vai ser. Combate fácil. Esse cara aqui é, obviamente, o alvo. E outra coisa. Minha abominação. Eu não queria que isso tivesse tanto estresse. Então, onde der para eu não me transformar... Eu prefiro. Eu vou usar a peste aqui. Porque... Dois... Deu crítico, boa. Dois inimigos com peste. Ajuda um pouco. Vamos dar aqui um tiro de pistola. Boa! Nem precisava dar peste, hein? Você... Eu gosto da coisa que retribui. Que é retribuição. Causa pouco dano, mas... Bom... Você se marca, né? Então, provavelmente, eles vão atacar você. Se eles estiverem vivos na vez deles. E aqui... Eu vou usar o solo. Modificação de dano, menos 2 de precisão. Pressão deles, eu acho, já não é muito alta, né? Não sei se eu uso o solo. Não tem muito por que eu usar, então... Sei lá, retirar o estresse. 1 de estresse. Fala sério. Vamos usar isso aqui mesmo. É, sofremos um daninho aí... Light. Bem light. E aí, uso o final e acabo com essa palhaçada. Você perde muita esquiva, hein? Por 12 rodadas? Caramba! Eu tenho que... Maneirar, então, nessa habilidade. Vamos usar as algemas aqui. Só pra causar um pouquinho de dano mesmo. Sucesso. Opa, guia de sobrevivência. 10% de chances de armar armadilha, menos 1 de velocidade, mais 10% de chances de reconhecimento. Vamos pegar o Dismas aqui. E 1.000 de ouro, né? Esse altar aqui é uma coisa muito boa, né? Se não me engano, é mais dano. Tem que lembrar. Eu acho que ele é de todas as danas. Dando de uns... Não. Altar of Light. É. 30% de dano até acamparmos. Obviamente que só com a água benta. Você não é o cara que causa muito dano. Eu acho que quem causa bastante dano é o Dismas. Então, o Dismas que vai usar esse esquema aqui. Acho que fica mais apropriado. O tesouro está adiante. Com certeza, meu amigo. Com certeza. Sim, adiante é meio vago, né? Então, pode ser mais adiante. Mais heranças escondidas. Lembrando, eu vou priorizar retrato e busto. Ok, a armadilha não foi legal. Tá, vamos aqui para cima. Se não der reconhecimento... Ah, esse combate aqui está um pouco mais difícil. Como eu tenho o bufão aqui, não é um problema muito grande a gente ter a cultista acólita, né? Nesse caso, eu vou me transformar. Vou aumentar um pouquinho o estresse dos outros. Eu poderia começar também com o vômito da fera, né? Pior que eu não lembro as habilidades dele transformado. Arranhar é os dois da frente, raiva e bater. Não, definitivamente vamos usar o vômito da fera aqui. É... Você... Eu acho que o tiro rastreante é uma boa. Só que... Cara, o seu esquema está zero, velho. O tiro de pistola aqui é 7x14. Tem 20% de chance de dar crítico. Tem uma boa chance da gente matar esse cara. Honestamente, eu estou... Se a gente fizer esse tiro rastreante... Vamos fazer o tiro rastreante, vai. Ele vai jogar aqui, mas... Porque aí a próxima vez eu posso matar praticamente qualquer um com o crítico dele. O solo vai diminuir a precisão dos caras. É uma coisa decente. Ou então eu posso pegar a balada de batalha aqui para dar mais bônus para a gente. É, vamos pegar a balada de batalha. A gente vai acabar com essa... Que essa batalha é rapidinho. Com instante de velocidade e tudo mais. É... Você pode se proteger, ganhar proteção, gritar. Eu vou pegar a retribuição. Nesse cara ele já está com um pouco de dano e... Vai pegar dano por turno, né? Isso não é legal. Principalmente atordoado. Tá, então você teve o tiro rastreante. Isso aqui é pela batalha... Não, é um combate, tá? Então vamos lá. Tiro de pistola, acaba com ele. 8x15. Uma grande chance de matar. E é óbvio, óbvio, óbvio que a gente pegou dano mínimo. Nesse caso aqui eu até preferiria que tivesse empurrado. Porque aí eu não ia gastar... Nada... Movendo. Aqui é o seguinte. Gritar. 1x2 de dano. Não vai matar esse cara. A gente pode tentar empurrar... Esse pato do A. Não, na verdade a gente pode... O problema é que você também pode atirar daqui, né? Aí fica... Fica chato. Vamos usar... Vamos usar... Provavelmente retribuição de novo. Não, mas a retribuição não... Caramba, agora que eu percebi. Ele não tem nenhuma habilidade de auto-dano. Eu não coloquei esmagar nele. Eu posso dar gritar só para diminuir a velocidade da galera. Vamos lá. Opa, deu crítico ali atrás. É, pouco dano, mas tudo bem. Enfim, você pode então... Deixa eu ver. A balada de batalha já está ativa. Vamos usar o solo. Na galera toda. Beleza, vai ser retribuído. Deu crítico. Ai! Tudo bem que recuperou tudo. Briga vai dar... Boa! E o machado afiado vai dar um pouquinho de dano, mas é mínimo, né? E você vai pegar o final. Vou com as 10 a 27. Eu vou arriscar esse cara. Mesmo que não mate, a gente pode matar com outras habilidades, tipo a sua de vômito da fera. É, vai ficar com 1 de vida. Vou pegar a explosão de metralha. Eu acho que acaba com todo mundo. Tipo, nem que seja indiretamente. E você tem alguma coisa que pode fazer para depois? Não, né? Então, pega a muralha. Vai que dá crítico. Tá. Não posso pegar o Onix, nem o restinho do ouro. Como o Onix vale mais que a Citrina, provavelmente vale mais a pena pegar o Onix. E aqui é o seguinte, vamos desativar a muralha, ativar o esmagar. Beleza, isso aqui é um baú de herança, vamos abri-lo. Tomara que venha o busto. Se vier, não veio. Mas tá, a gente pôde pegar. É por isso que eu estava tentado a não deixar a Citrina para trás, porque a Citrina é mais comum do que o Onix. Então, talvez fosse mais interessante manter a Citrina. Mas, beleza. Vamos subir. Já estou perto de precisar usar... Minhas comidas. Opa, outra dessa? Ah, deixa eu... Reordenar a galera. Vamos pegar... Pode ser você. Não, acho que a Abominação é melhor. Fazer o teste aí com o dano da Abominação. Fome. Vamos comer mais um pouquinho aqui. Só para recuperar a vida e a gente gastar um pouco dessa comida. E deu reconhecimento. Ainda bem que chegou até aqui. Tá, isso aqui é uma sala vazia, mas tem... Eu acho que eu vou... Tem só uma armadilha? Vamos lá. Uma armadilha, um objeto, sala vazia. Depois a gente faz esse corredor aqui que eu não sei de nada. Eu gosto de explorar. Ainda mais que a gente está bem tranquilo, não precisa de... Não está perigando que aconteça nada. E outra coisa também. Eu não sei se a experiência... Eu não sei como é que eles ganham a experiência de terminação no jogo. Mas, se for... Nossa, comido de novo. Se for por exploração e tal, por quadradinho explorado, a gente está ganhando mais experiência, né? Mais uma página de diário. Diário pisoteado número 4. Esse, talvez, eu tenha que escolher entre um dos dois, né? Para levar para casa. Eu não sei se eu estou tão... Com vontade de ter tantos diários assim, não. Assim, numa run só, né? Deu reconhecimento. Vamos torcer para ser dois. Beleza. Dois combates de corredor. E mais uma batalha de sala ali com o tesouro. E sem falar que tem dois curios. Esse curio aqui eu nunca vi. Quer dizer... Provavelmente já vi, mas não lembro. Vamos usar Holy Water nele. É, a gente vai gastar a nossa última Holy Water, mas... Tá bom. Opa, a safira, muito importante. Onyx. É, já valeu a pena pegar o Onyx do que pegar a citrina, né? E essa esmeralda... Olha, vou falar a verdade para vocês. Eu estou tentado a levar ela aqui. Mas a gente teria que deixar para trás alguma coisa. Eu acho que eu vou deixar para trás esse antiveneno. Tem um curio, se não me engano, que a gente pode usar antiveneno. Não, nem o curio. É, eu trouxe o antiveneno para lá. Mas vou largar ele. Tinha para mim na cabeça... Na minha cabeça tinha que a gente podia receber dano de peste de alguém. Eu não sei se é daquele carinha que tem um cálice. Vou deixar e vou pegar esse aí. Mais ervas, mais um diário. Que é Darius o bandido. Eu tenho uma boa parte desse Darius o bandido. Então eu vou deixar para trás esse diário pisoteado. Vou pegar o Darius o bandido. A gente está quase completando ele, né? Esse combate aqui é ruim. Porque eu estou tentando evitar dano. Falar nisso, a gente tem que melhorar o estresse. Ok, vai... Vômito, por favor. Peste e penalidade. Qual que é a penalidade? Resistência à peste. Da hora a vida. Ok, vamos começar a tirar o estresse da galera. Em vez de ficar dançando para frente e para trás. Basicamente, uma rodada em cada agora de tirar o estresse já está de boa. Tá, se causar o dano mínimo, a gente já mata por causa da peste. Vamos lá. Tá, você precisa de... De ter a retribuição, hein? Porque o pessoal está focando em você. Certo, mais remoção de estresse. Aqui, atordoar um deles seria interessante. Existiu, infelizmente. Mas quem sabe ele morre... Não. Ficou com quanto? Três de vida. Mas agora esse aí morre. Ah, boa. Beleza, só falta esse doidão aqui e a gente vai... É, não tem nenhuma vantagem ali pegar... Cara, 11 a 21 de dano isso aqui. Muito bom. Acho que é porque ele está com um dano extra também, né? Olha, temos o boost aí, né? Vou deixar de lado esse ouro. Pegar o boost. Pegar, obviamente, o Onix. E... Bora tocar para frente. Tem só duas tochas. Estou pensando em acampar aqui. Ou na próxima sala. Acho que na próxima sala é melhor. Bom, a gente vai ter dois Curios para abrir. Não, vamos acampar aqui mesmo. Beleza. Comida não precisa de nada. De nada sim, né? Não precisa de muita coisa. Para fazer a comida completa aqui. Esse cara está sangrando. Está em si mesmo. Dá mais 10 de proteção e 15% de dano por 4 combates. Muito bom. Vou focar nesse tipo de... Olha, isso aqui é decente. Se a gente tira o stress de todo mundo e foca nele, o Jester pode tirar. Resistência é um monte de coisa, mas... Ganha mais anti-stress. Isso aqui é decente. Previndo emboscado noturna. Limpar armas também é decente. Oh, louco! Todos os companheiros reduzem o stress em 15% e menos 15% de dano de stress e 4 combates. Da hora. Vamos pegar essa rosa que possui espinhos. Limpar armas. E... Mantenção de equipamento. Eu acho que acabou. Ninguém tem mais habilidade. E vamos descansar. Tomara que a gente não tenha... Ah, droga. Ok. Tivemos uma emboscada e... Para melhorar ainda, nosso carinho foi lá para trás. Tudo da hora, vida. Nesse caso aqui, eu acho que é uma boa a gente transformar. Para a gente poder focar nesses dois à frente. Nossa, o pessoal está ganhando mais stress. Ah, é porque obviamente está escuro, né? Vamos lá. Eu posso empurrar. Tentar arranhar. 7 a 12, 6 a 10. É. Raiva, 11 a 19. Uma boa chance da gente matar. A gente pode matar esse cara aqui. Praticamente garantido. Boa. E vai ganhar muito mais stress porque está de noite. Ou está escuro, né? Escuridão total. Move para frente, por favor. Está sangrando. Olha que da hora a vida. Tiro de pistola nela. Boa. É por isso que o Dismas é ótimo, velho. E você vai começar a remover stress seu. Nossa, toda vez que ele vai, ele pega stress, né? Está raiva aqui. Quase matou. Beleza. Ainda bem que não é a vez dele. E vamos pegar o esmagar. Já para acabar com essa brincadeira, né? Beleza. Pega o que dá para pegar. Vou deixar isso aqui para trás. E a nossa tocha está 100%. Legal. Vamos lá. Continuar. Esse cara que está muito ferido. Isso aqui... Ah, não, 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 não. Da hora a vida. Ele pegou claustrofobia porque ele quis mexer com o Paranoia ali. Forte medo de lugares fechados. Eu não sei exatamente o que é isso. Tipo, se ele ganha mais stress em salas, talvez. Não sei. Tem um combate aqui na frente. Eu vou usar a bandagem em você porque eu trouxe bandagem para isso. Eu tenho que gastar essa bandagem mesmo. E agora eu tenho quase certeza que a gente vai ter problema de comida nessa run. Tá. Ixi, eu não marquei aqui a galera na posição correta. Eu posso tentar um solo para... Para te fazer voltar. Mas eu acho que eu vou focar em tirar stress. Tentar atingir os dois caras de trás. Você nessa posição não é muito bom. Não, peraí. Ele tem uma habilidade que faz ele dar um passo para frente. Tem que é muralha, só que eu não habilitei, né? Da hora a vida. Então só recua. Gritar faz... Menos esquiva, menos velocidade. Retribuição. Esmagar. Vamos já esmagar esse cara. Eliminar ele. E você tenta dar um crítico aqui. Delícia, velho. Tá. Desses dois aqui, esse aqui é obviamente mais perigoso. Ainda bem que deu esquiva. E esse outro doidão aí vai dar só tipo uns 3 ou 4 de dano. Cura você mesmo, porque isso aqui está bem tranquilo. Queria curar esse cara, né? Mas tudo bem. Bora esmagar o doidão de trás. Você pode ir já... Não dá para eliminar? Então usa o tiro rastreante. Por que não, né? Nada para fazer mesmo? É... Eu quero evitar o ataque dele. Não tem como não evitar, né? Então... Cura estresse seu. Estou achando que eu vou ter que te colocar aqui como cortar e sangrar. Apesar de que o sangrar mesmo não vai valer a pena. Mas pelo menos ele consegue atacar. Dar uns ataques da hora. É... Vamos já o gema aqui. Na situação tóxica, só você consegue atacar a fileira. A primeira, o primeiro ranking, né? O inimigo. Ai, ai. É... Tá, vai para frente. Fazer nada mesmo. E você dê adeus a... A este profano. Antiveneno não quero. Vamos pegar o ouro e... Só. Essa é a ordem básica? Beleza. Bom, vamos para frente. Mais uma sala de tesouro. Ainda bem que a gente tem uma tocha. Eu queria, mas na verdade era comida, não tocha. Mas tá bom. Usar a tocha em vez de... Eu não estou usando tanta tocha, né? Se eu precisar, eu vou jogar fora aquela tocha que tem só dois ali. Eu acho que eu não vou precisar... Não, eu vou usar uma só, né? Tá. É... Algemas. Atordoamento. Vamos começar atordoando esse cara. Ou esse aqui. Acho que a minha prioridade agora é evitar dano físico, então... Atordoar ele. Não estou me portando tanto com esse estresse, porque a gente tem um bufão que não está fazendo muita coisa, né? Gostaria muito de atacar ali atrás. Sério que teve que ir da frente, obviamente. Tá, já elimina. Menos dor de cabeça para depois. Na verdade, devia ter eliminado esse cara, né? Mas tudo bem. Dizmas ataca lá atrás. Detalhe, você tem... Você está com mais dano contra Profano. Então talvez seja melhor a gente atacar esse tiro de pistola aqui. Ah, tinha que ser o dano mínimo. Tipo, só tinha uma opção dele não morrer. Ele pegou essa opção, obviamente. Explosão de metralha. Sempre que tiver alguém que vai morrer e com seu ataque você puder dar mais dano em outras pessoas, eu, pelo menos, gosto muito. Vamos de algema. Evitar que eles tenham a ação dele. E você precisa de curar, hein? Mais estresse, menos estresse, quer dizer, o... Tá, vamos esmagar você. E aí você vai perder o turno pelo atordoamento. Tá, cinco. Não, não, não. Não, quase. Ah, ainda bem que eu não transformei nem nada. Se cura. Você vai tirar o estresse. E adeus. Matamos as abominações que assombravam, não sei o que. Tá, eu não posso carregar muita coisa, vamos deixar. Você precisa muito de cura, de batalha, alguma coisa assim. É, não tem nada que você se cure. É, acho que você também não. Você não. E você também não. Então, eu vou tirar esse solo final. Vou provavelmente mover pra frente. Ah não, eu posso colocar, deixar você aí mesmo com a estocada de adaga. Isso aqui dá um passo pra frente. Pode ser, estocada de adaga com cortar fora. Acho que aí fica decente. Porque aqui atrás ele pode atacar com a estocada. E aqui na frente ele pode voltar com a... Voltar não, né, mas... Pode usar alguma habilidade ali. E você, na verdade, prefere mil vezes ficar aí na frente, né. Ah. Bom, isso aqui a gente pode transformar. Tirar isso aqui e colocar o avanço duelista. É, porque aí quando ele estiver lá atrás ele pode usar o avanço duelista pra voltar à posição correta, caso ele queira, né. Ok, mais um baú com herança. Se tiver busto eu apoio. Isso aqui, infelizmente, eu não vou pegar nada. É, eu vou usar uma tocha, vou dropar essa e vou pegar mais busto. Porque eu realmente tô precisando de busto. E que bom, deu reconhecimento. Obstáculo, vamos lá. Vai ter, a gente vai gastar uma pá aqui. Caramba, eu tenho muita pá. Eu achei uma pá em algum lugar. Deve ter achado, né. Tá, esses livros eu vou ignorar. E essa sala aqui tá vazia. Que delícia. Uma armadilha injusta no cara que já tá com muito... Cara, ele... Eu vou ter que fazer você comer, viu. Deixar os quatro aí. Se der fome, todo mundo come, mas... Tenso, viu. Bem tenso. Aí, deu fome. Recuperou, mas agora a gente tá sem comida. E a gente tem que torcer pra não dar fome de novo. Durante a run. Por favor, reconheça tudo, porque eu só quero virar pra um dos lados. Ótimo. Uma sala secreta aí. Eu vou precisar virar pros dois lados. Aê! Bom, ainda bem que eu guardei uma chave imensa. Porque isso aqui dá um ótimo curio. Normalmente. Bora lá, né. Aê, bichinhos chatos. Eles causam peste, mas... A gente consegue lidar com todos eles muito tranquilamente. Acho que eles são imunes à peste. Eu acabei de fazer uma besteira. Eu achei que, na verdade, isso aqui causava dano, né. Eu não olhei direito. Bom, é... Ninguém tá com o estresse muito alto. Isso aqui é o que eu... É a habilidade que eu tô falando. Ele dá um passo pra frente. Você vai pegar... Pode ser qualquer um. Qualquer um não. É melhor esse aqui, porque quando o Dismas for... Ele... Não precisa causar tanto dano com o avanço do Elista. Então, aí ele recupera a posição dele. Tá tranquilo. E isso ainda dá revide, né. Que é maravilhoso. Isso aqui... Da comida... Eu não lembro. Isso aqui dá uma coisa boa. Alchemy Table aumenta a luz até 100. Não vale a pena. E Medicinal Herbs me dá ouro e gemas, né. Eu vou usar Medicinal Herbs, porque a gente pega ouro, pega gemas. E eu posso jogar fora as Medicinal Herbs em breve. Por favor, comida, 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 comida. Não é comida. E páginas de diário pisoteado. Que eu não vou pegar por enquanto. Certo. Certo. Vamos aqui. Pra ir na porta secreta primeiro. Infelizmente, isso aí não vai dar pra levar. E bem aqui nós temos uma porta secreta. Só se apertar W. Que eles entram na sala. Esse negócio aqui tem que usar uma chave. E a gente vai pegar uma... Esses trapezoedos que valem muito. E as trinkets mais raras, né. 20% de proteção e 20% de dano de estresse. Por mais que seja estranho... Eu vou tirar isso aqui daqui. Pegar essa proteção. E vou colocar aquela... Esse dano de habilidade corpo a corpo aqui em você. E esse trapezoedro enigmático eu vou levar os dois. Porque eles valem muito dinheiro. E eu vou tirar essa arma medicinal daqui. Beleza. Vale muito a pena a gente fazer... As salas secretas. Então... Quando você tiver em uma run com alta chance de reconhecimento. Guarde uma chave. Ok. Isso aqui é meio nojentinho. Principalmente porque é um grupo de dano, né. Vamos tentar atordoar esse cara. Ou a gente faz... Transforma em peste e faz... Tá. Transforma. Ou transforma em peste não. Transforma em besta, né. Sei lá. Bater raiva e arranhar. Isso aqui... Empurra dois e atordoa... Não, não atordoa não. Dá penalidade. Acho que vale a pena empurrar esse cara. Aí, a gente dá um passo pra frente também. Isso eu não tinha lido. Aí, resistiu. Olha que sacana. Tinho de pistola aqui atrás. 6x11. Não vai matar. Corte cruel. Avanço duelista. Não é o ideal a gente usar agora. Vamos usar um corte cruel. Eu tinha que estar causando dano nele, né. Lá atrás. Mas, tudo bem. 6x11. 8x16. Bem melhor, né. Tá. Fogo de cobertura. É a habilidade chata. Punhalada. Não. Por que nele, hein. Meu amigo. Estocada de adaga. Esse cara aqui não tá sangrando, né. Mas, enfim. Usa aí. Você usa a bandagem. Só porque qualquer pontinho de vida aqui eu já tô aproveitando. Eu vou te proteger mais ainda. Não. Eu acho que o ideal é a gente matar alguém, né. Menos ataques pra gente receber. Adeus. E você, infelizmente, tá na posição certa. Ainda bem que deu esquiva. Tem um desses aqui que remove... Não, né. Tá, então se proteger alguém. Aqui a gente vai dar... Tio de pistola. Beleza. Mais um de dano e ele morre. Infelizmente, ninguém consegue fazer dano lá atrás. Da hora a vida. Eu vou usar a balada de batalha pra dar mais velocidade. E ter mais chance de mais gente ir antes desse cara. Deixa eu lembrar. Você tem alguma habilidade que ataca lá atrás? Não. Pior que isso aqui não vai ajudar muita coisa. Será que isso aqui vale a pena... Vale empurrar? Tipo, vai empurrar o cadáver? Não. Resiste a... Resiste a movimento até 200%, né. Então... Infelizmente, ele rodou antes da gente. Mesmo com aquele bônus. Tiro em estresse. Por que que não tinha sido esse crítico antes, né? Beleza. Mais bustos. E... Tá, ainda cabem mais dois bustos. Tem alguma coisa que eu possa tirar aqui? Não. Tá, mais uma batalha. Ah, eu entrei com a ordem errada. Não é legal isso. Recua. Tem um louco ali, né? Tá, não. Recua. Isso aqui... Vou cortar fora o louco. O louco é muito chato. Dá muito estresse. E você vai tentar dar... O avanço duelista aqui mesmo. 6x12. Casada no mínimo. Já mata ele. Ótimo. É... Tem uma boa chance de matar, mas é claro que... É... Ficou por 1, né. Ainda bem que eles não estão focando no... Do soldado. Vamos lá. É... Cara, honestamente, eu vou usar a explosão de metralha aqui. Quem vai matar esse cara vai ajudar a tirar esse corpo do caminho. E... Trazer essa mulherzinha pra frente. Mulherzinha não. Sei lá. Esse bicho estranho. É sério que você rodou antes do cadáver? Ah... Não, faz sentido, né. Porque o cadáver é só no começo do jogo. Mas antes de qualquer um daqui. Também. É... Vamos de algema. Atordoar você. Porque pelo jeito tá difícil de te matar. Foca aqui na frente. Já que ele ainda vai atacar. E tinha uma pequena chance da gente matar ele. Sucesso. Atordoou. Que bom. E você, estocado de adagas, só pra acabar... Ah, eu... Não, tudo bem. É... Vamos de algema. Vamos de... Vamos se curar, porque ele está muito fraco. E você é porradona. Total. Grevas do médico. Eu acho que eu já tenho um negócio desse. Não dá pra pegar nada. É... Isso aqui é um bônus de... Proteção, dodge. Hum... E tem 12% de chance da gente pegar aventureiros de ruínas ou... É... Cara, eu vou ignorar isso aqui. Não tem por que eu levar... Vou tirar a bandagem. Se eu tirar a bandagem, eu levo o que? A grevas ou o emblema? Emblema é aquele último? Não, o último é tipo... Quais são os tipos? É busto, escritura, retrato e emblema. Então, o emblema realmente é o último. Eu tenho muito disso aqui. Então, não preciso levar isso aí, não. É... Tentado a levar a grevas de médico. Tirar a bandagem. Levo isso aí. E aqui eu vou usar... Mudismas. Tático das ruínas. E ele... Perdeu? Ah não, tá beleza. É... Contanto que eu não perdesse o matador de profanos, estava tranquilo. Substituído meditador. Que é na cidade, vai... Ganha mais... É... Recupera mais estresse em meditar. Eita, vai ter uma outra batalha aqui. Isso não é legal. Deixa eu ordenar o grupo padrão, né? Porque eu não quero cometer o mesmo erro. Tá, ainda bem. Pegamos eles surpresos. E é um grupo bem fácil, né? Bora atordoar esse carinha aqui já. Vamos usar a estocada para eliminar. Vamos eliminar ele? Não. Vamos eliminar os outros. Porque... Ele já não vai jogar na rodada dele. Então a gente evita qualquer dano que a gente levaria, né? Tá, bora de avanço duelista. E qualquer espirro ele já morre, né? É sério? Você teve que ser o primeiro. Aê, beleza. Esquivou. Também que ele está aqui na frente, ele fica muito mais fraco, né? É, bora esmagar ele de novo. E o estresse da galera está de boas. Não tem nem mais espaço para ouro. É a vida. Eu vou jogar fora as pás, porque não tem mais nenhuma... Nenhum obstáculo, né? Aqui na frente. Tem só aquela armadilhazinha. E um objeto, que eu espero que não seja algum de pá. Apesar de que eu acho que não tem nenhum que dá... Que precisa de pá aqui nas ruínas. Eu acho. Cachote vazio, mais luz. E... Eu poderia apagar completamente a luz. Melhor não. Vamos entrar... Completo. Evitar que a luz apaga. Vamos lá. Esses dois aqui são resistentes... São... Tem baixa resistência à peste. Já começam dando uns danos legais. Você... Estocada de adaga. Eu acho que eu queria mesmo era atacar esse cara aqui, né? É, dá a estocada de adaga. É, aqui tem mais chance da gente matar ele contando com a peste. Então... Nem precisou da peste. Valeu pelo crítico. Nossa, boa. Tirou esse S3? Vamos tentar esmagar esse cara. Tem uma pequena chance de matar ele. Bem pequena. Ou pode fazer dano mínimo também. Eu quero evitar que ele jogue. Não deu. Ok. Tiro de pistola aqui atrás. Não, aqui atrás não. Vai nela. Porque aí a gente meio que garante que ela tá morta. E aí alguém mais pode atacar lá atrás. Tipo, atordoá-lo. E causar dano, né? Um bom atordoamento que causa bastante dano. O sangramento, mas tá acabando a batalha. Tá de boa. É... Estocada de adaga aqui na frente. Esse cara tá praticamente morto. Eu tenho que lembrar de não usar essa habilidade com tanta frequência e dar 3 pra 2. Você ainda vai jogar, né? Você tem aquela habilidade que dá dano em vários. Esse cara tem só 1 de vida. Então vamos priorizar o avanço do elista aqui. Você nem vai precisar usar aquela habilidade tipo isso aqui mesmo, que tá de boa. Ok. Vamos pegar o que dá. E agora a run tá acabando. É a última... É a última sala, né? Então vamos jogar fora a tocha. Pega a citrina. Deixa eu continuar, porque eu quero abrir esse baú. Ah, eu não tenho chave, né? Ainda assim eu acho que vale a pena, certo? Ele tem uma pequena chance de... Ué, cadê? Herlom Chest. Pequena chance de Bleed Blight. E como não tem problema a gente pegar a Bleed Blight agora... Tá. Vamos jogar fora o que? O que a gente não vai precisar na run mais? Nada, né? Tudo aqui tá bom. Retrato é o que eu quero. É, essas duas coisas aí são... Meio que irrelevantes pra mim agora. Vamos fechar e vamos completar a nossa missão. Muito boa, a gente ganhou muito dinheiro. Grandes riquezas nunca contempladas. Não sei o que é isso. É tanto achievement que eu fico perdido. Cadê os achievements? Colete pelo menos 20 mil de ouro em uma única missão. 17 mil de ouro. 20 não, acho que era 200. 17 mil de ouro em uma run que a gente nem trouxe a antiquária. Então acho que foi bom, né? Dizmas nível 3. Arca quase nível 3. E o resto da galera também. Quase subindo. Substituir o rastreador. Tudo bem, mas vejo velocidade se tocha abaixo de 26. Meh. Menos 3% de crítica e pontos de vida abaixo de 50. Também não é tão importante. Odeio profano é bom. Mas bora voltar pra cidade. E... Fazer nosso gerenciamento rapidinho aqui. Ok, Dizmas é veterano. Reynolds agora não é... Tornou isso aqui permanente. Guerreiro da Luz. E a gente curou a preocupação do Giovânio. Se não me engano, o Giovânio ainda tem... Uma doença? Não. Ok, vamos ver carruagem. Eu tava querendo uma nova vestal. Bom... O esquema é o seguinte. Até agora eu não perdi ninguém. E... Por mais que uma segunda vestal se fosse muito bom. Principalmente pra ser Rank 2. Tá, beleza. Eu vou tirar uma Outroverse. Vou pegar a Venóis. Vou pegar a Venóis. E... Na verdade, esse Venóis aqui é o Rafael CS. Que é o meu mais novo padrinho. Valeu pelo apoio aí, Rafael. Podia pegar isso aqui, né? Mas tem coisa mais importante a fazer, eu acho. Tá. É... Vamos... Só clicar aqui pra tirar a galera. E as ruínas já estão quase nível 4. Provavelmente próximo ao que eu vou fazer a Enseada. Provavelmente. Certo. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. O que a gente precisa fazer. Eu queria vir no Sanatório. Eu acho que vou pegar o Dismas pra ser tático das ruínas. Vou fixar isso aqui. Talvez até junto com o marcador de... Com o matador de não sei o que. Queria tanto isso. Será que dá pra trocar alguns Retratos? Eu preciso de 7. Pelo jeito, o melhor pra trocar por Boost é... Emblema. Não, não é o melhor. Beleza. 20 aqui agora. Eu posso colocar duas pessoas. Eu tenho muito dinheiro, então. Primeiro Dismas a gente vai focar... É... Tático das ruínas. Tem como marcar duas? Não. Mas tem como eu tirar uma e... Cancelar a outra. Beleza. É... E... Deixa eu ver. Mais 2 de velocidade de soltação abaixo. Mais 3 de crítica... Ah, vamos ver aqui o Diz. Ah, não. O Diz já tá lá. Mas a Lia... Eu queria focar... Eu queria firmar aqui. Fixar umas coisas nela. Eu não pude porque eu não tinha espaço na última rodada. É... Mas essas duas aqui eu quero que ela tenha. Apesar de que é o seguinte. Não tem necessidade porque ela ainda precisa... Ela precisa ganhar mais 3 coisas aqui. Antes de tirar uma dessas duas. Então talvez alguém que esteja mais... Cheio de... De peculiaridade. Tá, você é um cara muito bom pra... Pra fazer enceada. Esses trem... Essas paranormania... Cadê? Nada a ver Jones, né? É... Vem cá, vamos fazer um trabalho intensivo aqui em você. Apesar de que lá na enceada a gente não tem muito sangramento. Esse cara é bom no sangramento. Reconhecimento. Eu vou pegar... Vou fixar explorador. Porque reconhecimento lá na enceada é bom. Ou a gente pode pegar matador de esquecidos ou de esquecidos. Porque... Eu acho melhor. Porque é mais provável da gente encontrar esquecidos no meio das outras salas do que especificamente ir pra enceada com ele, né? Tá. É isso, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Vou brincar aqui mais algumas... Fazer talvez algumas atualizações. Apesar de que pelo que eu tô vendo aqui não vai... Não cabe nada de atualização em lugar nenhum. É... Mas espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados pra mais Darkest Dungeon aqui no canal. Falou! 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 Falou!